Ai meu Deus, assim, eu não tenho nada contra, mas precisa ficar se agarrando? Amor, como é que a gente vai explicar para os nossos filhos um homem e uma mulher se feijando? Sério, não sei. Ai, esse mundo tá perdido. Tá, não dá. Carlos Leonardo, eu acabei de receber uma ligação da escola. Você tirou o Luquinha do judô? Tirei. Mas por que, amor? Ele tava gostando tanto. Marco Augusto tem dois macho alfa na turma. Dois, é muita má influência. Você quer o teu filho andando com esse tipo de gente. Esse você quer que é um machinho dentro de casa. Então tá bom. Mentira que você tá solteira. Gente, deve estar chuva e não morrer na sua horta. Eu espero que não, né? Porque eu sou hétero. Gente, nossa, que pena. Desperdício, né? Porque você, assim, é tão linda. Dava um caldo, hein? Oi, pai. É, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Eu sou hétero. Ai, não. 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 Tá. Que nem dessa casa, embaixo desse seto, eu não aceito machinho. Menino, como é que você tem coragem de fazer isso com seu pai? Ai, menês, Brasil, onde foi que eu errei? Ai, você vai ver. Tem um cara muito gato lá que eu vou te apresentar. Ah, espera aí, Emílio. É que eu sou hétero. Jura? Ai, que legal você porque você é um amigo hétero. Ai, vai ser muito legal eu vou estar juntos. Isso é só uma fase, meu filho. Você só precisa achar o homem certo. Não, pai, pai, não é assim. Olha, eu nasci desse jeito. Tem uma senhora, uma drag queen, lá no centro da cidade. Ela tem a cura hétero. Mas você não acha que a gente podia ser um pouquinhozinho só mais tolerante, hein? Marco, meu amor, teu filho ontem apareceu com um garrinho dentro de casa. Mas pode ser só uma fase. Vai me dizer que na sua vida inteira você nunca usou uma bermuda de tacitel, hein? Viado, você me respeite. Epa, epa, epa. Que que é isso aqui, galera? Andando de mão dada na rua assim? Não, não é isso não, seu guarda. A gente é só amigo de infância. Ah, bom. E gosta de xoxota, né, rapaz? Vai ter que tomar muita porrada pra aprender a deixar de ser hétero. Vai tomar porrada. Deixa eu te perguntar, quando é que você descobriu assim que você era hétero? Ah, eu sempre soube. Mas como é que você sabe que você não gosta de homens se você nunca experimentou? Porque assim, é o natural, né? Assim... Você precisa conhecer a palavra da purpurina, jogar purpurina na sua alma, entendeu? Não tem discussão, você vai, você vai. Tá bom, pai, tá bom. Mas é o seguinte, se a gente for e nada mudar, vocês param de mexer o saco. Tudo vai mudar, tudo vai mudar. O homem gosta do homem e a mulher gosta da mulher. Assim, não por mal. Eu tô amando, assim, que você é hétero. A gente vai ter muita coisa pra conversar, muita coisa pra fazer. Assim, só curiosidade mesmo, sabe? Não há heterofobia, não há heterofobia, não há heterofobia. Eu posso beijar a mulher, eu posso beijar a mulher na rua. Tá tomando aqui a minha mulher. E eu não quero casar na igreja. Ai, que preguiça dessa modinha hétero. Ser o hétero e o justiça. Olha, eu tinha arrumado umas quatro mulheres, assim, assim, só ligando agora. Não precisa. Tem certeza? Relaxa. Obrigada. Poxa, eu já ia aqui fazer um... Não, valeu. Tchau, tchau. Entendi. Pô, desperdício. Me liga, hein? Meu telefone é o mesmo ainda. Manda um zap. Tchau, tchau. Tchau, tchau.